E o Tribunal de São Vicente decidiu hoje levar a julgamento o ex-candidato a Presidente da República, Gilson Alves, acusado de três crimes alegadamente perpetuados contra o músico Jassa. O Tribunal entende que os indícios que impedem sobre o erguido são suficientes para a imputação a Gilson Alves da prática da autoria material na forma consumada de um crime de ameaça, um crime de ofensa simples e outro homicídio simples na forma tentada. De acordo com a acusação, os factos ocorreram na localidade de Xandalecrim entre março e junho do corrente ano na sequência de desentendimentos entre o erguido e o músico Jassa. De acordo com a Infopress, Gilson Alves deverá manter-se em prisão preventiva até ao julgamento da causa. Gilson Alves foi candidato à Presidência da República em 2021, tendo alcançado 0,8% dos votos.